Muitos dirão, o ungido está aqui ou ali, não seguirei, pois Jesus não está. Muitos dirão, eu sou o ungido, não seguirei, pois sei que não é. Eis que surgirão muitos falsos ungidos, eis que surgirão muitos falsos profetas. Eis que surgirão muitos falsos ungidos, eis que surgirão muitos falsos profetas. Assim como o relâmpago rasga o céu, Jesus ungido ele virá. Assim como o relâmpago do oriente ao ocidente, Jesus ungido todo olho verá. Muitos dirão, eu sou o bom pastor, não seguirei, pois sei que não é. Jesus é que é, Jesus é que é, o bom pastor. Quem for sua ovelha, ouvirá sua voz. Eis que surgirão muitos falsos pastores, e falsos mestres a ensinar. Assim como o relâmpago rasga o céu, Jesus ungido ele virá. Assim como o relâmpago rasga o céu, Jesus ungido ele virá. Assim como o relâmpago do oriente ao ocidente, Jesus ungido todo olho verá. Amém. 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 Amém.